Pode dar um se os meus pais chegar Era uma social de leve Um fordocinho na calada Tá virando bola de neve As novas loucas fazendo o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes loucas, só que massa nessa chola Virou roca pra quem gostar de Nadine Os caras pretas trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curtindo doce e a chola tá falando